Olha a moça Olha a moça Olha, vai te arrumar uma rua, olha Olha Prende Eita, pedido do caralho Valeu Valeu, pô, olha o puro Valeu Pode usar a escota não, viu, nego Pode usar a escota não, senão eu dou um zero Não pode nem botar na mão hoje em dia Mas eu vou dar porque Você não sabia, mas está sabendo da próxima Valeu 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 Vem, carai Vem 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 quremos Vem 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 E a Nilza mesmo, quando andava aqui, não andava pra ir com ele. Era. Iago e Iago. Dois e filé, Iago. E ela pegar a roda no pandeirinho. Vai, moçada, dois e filé. Vai, vai, vai. Agora, ali. Opa! Que tal? Zero. Cabe, mano. Passa a mão no pandeirinho, ó. É no vinho até rir. Vai, moçada, dois e filé. É no vinho até rir. É no vinho até rir. É! É! É um vinho até rir. É o bar de tom, ô, Lundu. Não se toque. Não se toque. É um vinho até rir. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. . 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